Um quebra-quebra geral em Santo Antônio do Descoberto, tudo porque o show do cantor Amado Batista não aconteceu. O povo ficou revoltado, não é isso, Carol Bacelar? Não é pra menos, é pagar um caro, estava esperando o show, que não aconteceu. Boa tarde pra você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra quem tá em casa acompanhando o Jornal Local. Exatamente, o povo ficou revoltado e com razão. E não só isso, viu, Lucas? Levaram a sério a música lá, Amado Batista, e o pau tá quebrando. O pau torou, eles quebraram tudo com raiva, não foram avisados do cancelamento, estavam no show, né? Gastaram dinheiro, gastaram tempo, mas tudo isso aconteceu, Lucas, por conta do contratante, de acordo aqui com a nota que a assessoria de imprensa do cantor falou. Eles falaram que o show não foi cancelado por conta da responsabilidade do artista, e sim por conta da falta do cumprimento de cláusulas por parte do contratante. Eles também falaram que a devolução do dinheiro é responsabilidade do contratante. Eu vou pedir pra nossa equipe soltar as imagens aí do momento da confusão. Solta aí pra gente. Eu queria a atenção de vocês, por favor. Em nome de toda a produção do evento, vocês estão se desesperando à toa. Vocês estão se desesperando à toa. Já está envolvido. E não é culpa da apresentação do evento. É a atenção que eu estou falando. Quem não deu satisfação pra ninguém? O amado Batista está em Brasília, o Salatão... Morreu, corre. O Salatão foi no terceiro do Chelsea, e agora... Quando encontrou agora 15 minutos, ele foi no terceiro do Atlântico... O que foi no terceiro do Atlântico, foi no terceiro do Atlântico... O que foi no início do Atlântico? O dia 1 de novembro... O dia 1 de novembro... O dia 1 de novembro... O dia 1 de novembro vai ter um show na UNH aqui. O dia 1 de novembro... Então, essa sequência é o meu bem... Isso que você fez um bom... Uma produção... E o locutor, tentando se justificar... Justificar, falando que não é culpa deles, rapaz, muito complicada essa história, que todos os dinheiros de quem foi, quem investiu, quem pagou caro no ingresso, seja aí restituído para essas pessoas que não tiveram o show e por isso tamanha revolta, claro, nada justifica uma quebradeira e um prejuízo também aí para os organizadores do evento. Vamos seguir acompanhando essa novela.